Estamos juntos Há um porém que você também me ama E nesse drama o amor não tem razão Mas pra quem ama sem viver é obrigado Emenizar e desprezar sua querida É de esquecer um juramento tão honrado Ser desprezado por quem mais amei na vida Ficará A sua imagem na minha mente gravada É a herança de um amor que se desfez É a lembrança de um tempo já passado Ficará A sua imagem na minha mente gravada É a herança de um amor que se desfez É a lembrança de um tempo já passado É a herança de um tempo já passado É a herança de um tempo já passado É a herança de um tempo já passado